E estamos de volta, são 12 horas e 6 minutos e agora a gente vai mostrar mais um rosto. O Bruno já mostrou ontem, a gente vai reexibir aqui mais um rosto do nosso Agora É Com Você. Roda pra mim. Mais um rosto do nosso Agora É Com Você pra ganhar uma super sexta ótima. E por falar em sexta ótima, tá aqui todos os modelos da nossa sexta ótima. Olha gente, são 5 modelos, uma sexta premium no valor de R$ 50,00 com 11 itens, é essa daqui. Nós temos a sexta bronze no valor de R$ 65,00, tem 14 itens, é essa aqui. Nós temos também a sexta prata no valor de R$ 100,00 com 17 itens. Tem a sexta ouro no valor de R$ 150,00, 27 itens e tem material de limpeza também. E olha só que sextão! Uma super sexta diamante no valor de R$ 170,00. Aceita todos os cartões de crédito, débito e alimentação. Não aceita nota promissória, entrega grátis em qualquer parte de Manaus. As sextas podem ser personalizadas. Como você necessitar, como você gostar na sua casa, se come mais arroz, se come mais feijão, pode mandar um WhatsApp para os números 991-88-0321 e o 984-00-0339 e pede a sexta personalizada. Sextas, ótimo! Atendendo você como você quiser. Não tem problema não! E olha, você que está aí do outro lado, está com saudade do Bruno, quer saber onde é que o Bruno está? O Bruno está lá na Aparecida, vai ter mudança no trânsito. A gente vai mostrar para você por que essa mudança vai acontecer, quais são os horários e o que que vai, como que vai ser aí as rotas das linhas de ônibus. Vão ter as linhas alteradas, as rotas alteradas. Está tendo uma obra lá para poder organizar tudo, reestruturar tudo. E o Bruno está lá na Ramos Ferreira. Bruno! Olá, Márcia, muito boa tarde. Boa tarde a você que nos assiste aqui no programa da comunidade. Nós falamos ao vivo aqui da Ramos Ferreira, na Aparecida, onde há mais ou menos um mês, Márcia, a Secretaria de Infraestrutura está fazendo essa obra de drenagem que a gente está vendo aqui nas imagens do Rui Mendes. Olha só, esse serviço, Márcia, é um serviço de correção nessa rede de drenagem que está subdimensionada para essa área e já não suporta o fluxo de águas, nem de águas normais e nem águas das chuvas. Segundo a semif, Márcia, está sendo executado desde a Rua Coronel Salgado até aqui na Ramos Ferreira, onde essa cerca de 450 metros de tubulação estão sendo aí trocadas. A gente vai falar agora dos itinerários. Olha só, geralmente os ônibus, os 111, aliás, os 112, 129 e os 110, eles vêm normalmente aqui, só que as obras vão de quarta a sábado para facilitar aí a vida dos feirantes, porque aqui perto tem uma feira, tem também a igreja que fica logo ali na outra rua. Ou seja, eles vão ser trocados, o itinerário, por conta dessas obras aqui, viu? Eles vão precisar ser, precisam ser trocados e as mudanças ocorrem nesse trecho, no sentido centro-bairro aqui da Via, de quarta a sábado, entre 19h, 7h da noite e 5h da manhã. E esses desvios, Márcia, é tudo por segurança, né? Porque no último domingo caiu aí nessa cratera um ônibus aqui na Avenida Ramos Ferreira e cedeu com a passagem do veículo na tarde de domingo. O local do acidente fica próximo aqui do canteiro de obras da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que não estava até então sinalizado. Agora os ônibus seguem o itinerário normal até a Rua Ramos Ferreira, depois desviam pelas ruas Coronel Salgado e Alexandre Amorim. Então segue o itinerário regular, viu, Márcia? Vale destacar que a circulação de carros continua normalizada. Aí falando sobre a programação da obra, olha só, a programação da obra já está sinalizada, segue durante o período noturno, os trabalhos ocorrem a partir de quarta-feira, como acabei de falar, e seguem pelo fim de semana, viu, Márcia? Para não interromper os dias de montagem e execução aqui da feira do bairro. A gente está falando bem próximo à Escola de Samba Aparecida, onde fica aqui localizada no bairro do mesmo nome, e também da feirinha que fica bem ali, bem dobrando ali, já é a feira, ou seja, está tudo tranquilo, está tudo normal, mas é bom aqui ter cuidado nesse canteiro de obras. Para finalizar aqui, Márcia, as obras devem ser entregues até o começo de setembro. Bruno Fonseca para o programa Agora. Obrigada, Bruno Fonseca, fiquem atentos, procurem vias alternativas para você não cair num possível fluxo de veículos muito intenso ali nessas ruas, nessa rua que está recebendo esse reparo, principalmente hoje, que é dia de novena, todo mundo que estiver aí querendo ir para a novena de Aparecida, tomem cuidado com esse trânsito, procurem rotas alternativas, tem outros escapes ali para você poder chegar, para você sair da novena de Aparecida para evitar a Ramos Ferreira, porque está aí, está em obra. 12 horas e 11 minutos, solta a sirene, Gesiel. Sabe onde é que fica o botão da sirene, Gesiel? Sabe onde fica o botão da sirene? Solta essa sirene, porque ontem o Conselho Tutelar da Zona Leste registrou um caso chocante. Duas crianças de 8, 10 meses teriam sido agredidas pela própria mãe. Uma mulher de 25 anos que tem problemas com álcool, segundo o órgão. Os gêmeos estavam com marcas de agressão física pelo rosto. A denúncia foi feita pela avó paterna dos dois, das duas crianças. E o Valdir traz os detalhes para a gente na tela. Valdir. Márcia, é um caso chocante. Assolou toda a cidade de Manaus ontem, mobilizou, na realidade, fez com que muitas pessoas se solidarizassem com um casal de gêmeos de apenas 8 meses que, segundo informações da família paterna dessas crianças, foram agredidas pela própria mãe lá na comunidade Ouro Verde, que fica no bairro do Coroado 3, na Zona Leste de Manaus. A avó materna esteve na casa dessa mulher de 25 anos e quando se deparou com as crianças, estavam marcadas, possivelmente foram agredidas tanto com objetos como também com agressões físicas através de mão e também palmadas. Fato é que esse caso chegou aqui, no Conselho Tutelar da Zona Leste 1, através da própria avó que se deparou com essa cena das crianças e veio procurar vocês, né, Hildo? Isso aconteceu no final de semana, mas na segunda-feira, no dia de ontem, a avó veio ao Conselho Tutelar, procurou o Conselho Tutelar e denunciou os fatos. As crianças chegaram aqui ao Conselho Tutelar com hematomas, com lesões pelo rosto, muito fortes as imagens. E aí nós encaminhamos o fato, né, a delegacia de proteção à criança adolescente, onde foram feitos os procedimentos, a criança passou pelo IML para fazer corpo de delito e agora as crianças encontram-se protegidas com a avó paterna biológica das crianças. Mas ao contrário do que se falava, essas crianças iriam para um abrigo, né, a avó materna resolveu se responsabilizar por elas. Sim, né, a avó já vinha acompanhando essas crianças, né, porque ela já percebia que as crianças sofriam maus tratos por conta do vício, né, que é da mãe, né, da dependência do vício, tanto do álcool como da droga. E ontem mesmo nós mandamos uma equipe do Conselho Tutelar, onde os vizinhos confirmaram a dependência do álcool, da droga da mãe, né, e altas horas da noite essa mãe com as crianças colocando em situação de riscos mesmo. Agora o que chama atenção é que tanto a mãe dessa jovem de 25 anos quanto ela negam aí, disseram que essas crianças caíram do berço, né, dão outra versão para esses hematomas no rosto dos dois pequenos, né? É, uma hora ela disse que as crianças caíram do berço, uma hora ela disse que caiu com as crianças, né, ela não confirma os fatos, e só sabemos que a criança, né, de fato existe esses hematomas, uma lesão, e ela vai responder por isso. Agora o que chama atenção, Márcia, é que a avó materna dessas crianças disse que sempre que visitava esses dois menores, sempre já encontrava essas crianças com algumas marcas de agressão. Olha só o relato que ela deu pra gente. Eu não aceito esse espancamento no rosto dos meus netos, né, uma mãe dessas assim, eu acredito que não é mãe, porque eu nunca fiz isso com meus filhos, também eu acredito que mais crianças dessas não tem culpa de nada, não tem como se defender. O fato é que esse caso agora vai ser investigado pela delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente, as duas crianças agora vão ficar sob irresponsabilidade dessa avó materna, e a mãe de 25 anos deve ser indiciada pela própria polícia civil, que agora está fazendo os trâmites desse caso aqui na Zona Leste de Manaus. Eu volto com você ao estúdio, Márcia. Obrigada, Valdir Adriano, e segundo informações que também foram apuradas, parece que a avó materna, a mãe da mulher, a mãe das crianças, mora também na casa e também parece que usa drogas e também usa álcool. Olha o que é o uso de entorpecentes, minha gente, olha porque que traficante é tão perverso, como destrói a vida das pessoas. As duas mulheres, usuárias de drogas, e olha só, duas crianças que não tem nada a ver com isso. Nessas horas dá vontade de dar um tapa na cara de uma mulher dessa. Me desculpa aí, mas não pode fazer isso não, né, não pode fazer porque senão eu vou fazer uma apologia que é agressão física, apologia, não pode fazer não, mas dá vontade, porque bater numa criança é o cúmulo da injustiça, é o cúmulo da falta de senso, é o buraco de um ser humano, é o ser humano que está cavando um buraco e está lá no fundo do poço. Porque são oito meses os dois bebês, as duas crianças, oito meses, são bebês, só sabem chorar de fome, de sede, de dor. Nada que eles podiam ter feito podia ter irritado a mulher desse jeito. Olha, a gente vai trazer um outro caso pra você, porque um homem morreu em uma troca de tiros com a polícia ontem à tarde na comunidade Ouro Verde, no Alvorada, zona oeste da capital. Outros dois homens foram presos por tráfico de drogas no local. Quem traz os detalhes pra gente é o Valdir Adriano na tela. Valdir. Pois é, Márcia, essa aqui é a comunidade Ouro Verde, também conhecida como Curubau, que fica aqui no bairro Alvorada 1, na zona centro-oeste de Manaus. De acordo com policiais militares da 10ª Companhia Interativa Comunitária, eles receberam uma denúncia anônima de um grupo de rapazes que estaria comercializando entorpecentes nessa região aqui. Segundo os policiais militares, quando eles chegaram, se depararam com um grupo de três rapazes que logo tentaram dispersar aqui por dentro dessa mata. Só que um dos rapazes estava armado. E aí ele atirou contra os militares e eles revidaram. O rapaz que morreu foi identificado como Ricardo Schwancki Souza Mota. Ele tinha apenas 23 anos e morreu em decorrência desses ferimentos por arma de fogo nessa troca de tiros que teve com policiais militares da 10ª Cicum. O meu irmão foi de família, ele veio pra jogar bola aí, ele fora, meteram bola aí. Não queria saber se tinha criança, se tinha inocente, não queria saber. O teu irmão tinha passagem, ele já era usuário, alguma coisa assim? Não, não tinha passagem pela polícia, não era usuário de droga e era um cidadão de bem, deixou uma família também, deixou uma filha de três anos e aqui, ó, era pedreiro. Todo mundo aqui gosta dele. Por isso que todo mundo está revoltado com isso. Porque a polícia, de vez de proteger os cidadãos, ela está matando os cidadãos de bem. É até comum que a família venha a se solidarizar, claro. O familiar, independente de qualquer situação, qualquer escolha que a pessoa tenha, nós sempre queremos acreditar no melhor para a nossa família. Mas, infelizmente, o que foi presenciado pelos policiais é que ele efetou disparos e tentou agredir e atentou contra a vida dos policiais no momento da abordagem. Os outros dois suspeitos também foram detidos, já foram identificados, é o Emerson Seixas da Silva e também o Ronaldo dos Santos Rosa. Conforme disse, eles foram apresentados no décimo DIP, onde foram feitos os procedimentos de flagrante, uma vez que eles também foram encontrados com porções de drogas. Aí foi lavrado flagrante por tráfico de drogas e também por resistência à prisão. A polícia militar também informou que esse rapaz já tinha passagem, um dos suspeitos já tinha passagem pelo crime de tráfico de drogas. Valdir Adriano, para o programa agora. Obrigada, Valdir. A polícia tem o mínimo de senso e, obviamente, todo mundo sabe que é muito fácil detectar se dessa mão teve disparo. É só fazer o exame de balística, vai ver se tem pólvora na mão dele e vai se resolver essa questão tanto para a família quanto para a polícia. Vamos para o intervalo com essas imagens. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, não. Não sai daí, não sai daí, não sai daí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti